Opa! É isso que a gente vai dar chovão. É isso que a gente vai dar chovão. Oi, Roberto! Esqueceram o bar da chuva aqui no banco provincial. Aí, viu? É, acho que é legal. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. É, 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 é... Não, não, não. Não, não. Aplausos Amém.